É uma ferramenta que vai melhorar não só a parte do controle, porque você vai ter mais facilidade para identificar fraudes, identificar pessoas que eventualmente não cumpram os requisitos para o recebimento dos benefícios, mas principalmente você vai melhorar a gestão dessas políticas públicas. Você vai perceber com mais precisão os públicos que são beneficiários ou que deveriam ser beneficiários. Você vai ter a capacidade de identificar, por exemplo, um requisito que é muito comum nas políticas públicas, que é o requisito da renda. Então você vai identificar onde estão as pessoas com menor renda, se elas já recebem algum benefício, se elas estão empregadas, se não estão empregadas. Quer dizer, você vai ter uma capacidade de gestão das políticas públicas muito aumentada a partir dessas ferramentas. É uma coisa razoavelmente simples do ponto de vista de formulação, mas muito difícil de realizar, de implementar. Porque são tecnologias antigas, às vezes, complexas, diferentes. E para juntar tudo isso, houve um grande trabalho, um grande esforço das equipes técnicas do Ministério, do CEP, da Dataprev. Mas a partir daqui nós iniciamos um novo momento na gestão dessas informações. São muitas informações que o governo possui, mas ele não usava essas informações, elas ficavam isoladas umas das outras. E com o avançar deste projeto, nós poderemos oferecer serviços também integrados. Então as pessoas no futuro não vão precisar, por exemplo, levar comprovantes que o próprio governo já faz. O primeiro projeto que nós implementaremos será o projeto do passaporte. Então os comprovantes de quitação militar, comprovante de quitação eleitoral, por exemplo, que hoje são uma exigência para a emissão de passaporte, assim que nós estivermos com esse projeto implementado, já não precisa mais levar. Automaticamente a pessoa vai chegar lá, vai se identificar e já vai... Mas de quanto? Nós pretendemos ainda neste semestre concluir o projeto do passaporte. Então até julho, por aí, a gente já pretende, é a nossa meta, que até o final de julho a gente já tenha implementado essa questão do passaporte. Para dentro do governo o senhor consegue ver utilizações que não sejam antifraude ou fiscais, como o senhor mencionou? A principal utilização não fiscal, não fraude, é a definição da política. É você poder identificar dentro daquele público quais são as pessoas que atendem as características que você quer cumprir com aquela política pública. Então, cabe a cada gestor avaliar isso, mas o grande manancial que a gente está oferecendo de informações permite que quem gerencia uma política pública busque modular a política pública para aquele público-alvo específico que ele quer atender. Hoje, como você não tem essas informações, as decisões acabam baseadas em informações parciais, às vezes não muito precisas. Ministro, eu gostaria que o senhor falasse sobre em relação ao investimento desse projeto, em relação também à questão de economia, a racionalização do trabalho e sobre as metas. Bom, primeiro, assim, a economia no projeto em si, ele já nos gera uma economia de mais de 20 milhões de reais que nós gastávamos quando fazíamos esses cruzamentos de dados de maneira isolada. Então, havia um custo muito elevado. Ao ter o projeto junto e com ferramentas modernas, nós deixamos de gastar esses 22 milhões e vamos conseguir, então, disponibilizar essas bases para todos os órgãos. Então, o instrumento em si já permite isso. Agora, a maior economia não está aí. A maior economia vai estar no uso dessas ferramentas para você reduzir fraudes, ter mais controle das políticas. Então, são várias aplicações que podem ser usadas. Quem vai ter acesso efetivamente na ponta ao sistema? Todos os órgãos públicos. O Brasil não tem ainda uma lei de proteção de dados pessoais. O brasileiro deve ficar preocupado que em qualquer órgão público o cara entra com o CPF dele e sai todas as informações? Não, de modo algum. As informações protegidas por sigilo estão completamente resguardadas. Os órgãos que vão ter acesso a informações, digamos, sem a quebra de qualquer regra de sigilo. Na verdade, nós estamos falando aqui de bases que o governo já tem e que os órgãos vão poder fazer o cruzamento, a comparação das informações que ele tem sobre um cidadão com as informações que outro órgão tem sobre o cidadão para identificar exatamente se aquelas informações estão corretas e precisas. Há algum tipo de normatização dos limites que esse agente do Estado pode ter? Há as normatizações já vigentes. Então, um exemplo mais simples assim, sigilo fiscal. De modo algum haverá qualquer infringência, qualquer desrespeito ao sigilo fiscal das pessoas. O que nós vamos ter? Por exemplo, eu posso saber se essa pessoa tem uma empresa, mas eu não vou conseguir a informação de quanto é o faturamento da empresa, quanto ele deve ou quanto ele recebeu de restituição. As informações sigilosas estão protegidas. Mas saber se uma pessoa que se diz, por exemplo, pescador, tem uma empresa de prestação de serviços e tal, é uma informação relevante para a política pública. Eu sei que não é compatível com a pessoa que se diz pescador. Então, isso gera uma informação importante para o gestor. E assim, a gente vai poder trabalhar em várias informações. O ministro de Jornal divulgou ontem uma projeção para o IPC-BR. Eu queria saber qual a expectativa em relação ao PIB do primeiro trimestre. Olha, o PIB do primeiro trimestre, nós ainda não temos uma projeção do ministério. Mas eu tenho visto o mercado apontando alguma coisa entre 0,7 e 0,8, que me parece que são projeções boas. Eu acho que nós estamos num momento em que os dados têm mostrado que há o início da recuperação da economia brasileira no primeiro trimestre. O que, a meu ver, é uma resposta para o conjunto de ações e de políticas, de propostas, de reformas que o governo tomou desde o início do mandato do presidente Michel Temer. A gente vê o desenvolvimento recente em relação à tramitação da Previdência, que acabou sendo postergada na comissão para semana que vem. E ainda houve a flexibilização em algumas frentes. O governo segue acreditando numa aprovação do projeto ainda no primeiro semestre. Como é que está o sentimento em relação à matéria? Estamos confiantes de que haverá aprovação, ainda mais com esse tempo adicional, que permitirá que o Congresso compreenda melhor as alterações que já foram feitas na proposta e a importância de se fazer essa reforma, a importância para o país de demonstrar que o país tem estabilidade fiscal, que o país está no caminho correto de se restabelecer enquanto um país com um crescimento potencial elevado. O Congresso vai compreender isso. Nós estamos confiantes de que, com essa uma semana a mais, nós teremos mais tempo para mostrar para os parlamentares todos os detalhes, todas as alterações que já foram feitas e que atenderam as principais demandas que o Congresso tinha apresentado. Então, nós estamos bem confiantes de que as reformas serão aprovadas. Legenda Adriana Zanotto